Dê um abraço na pessoa que tá do seu lado, aquele abraço bem gostoso Ah, tô vacinada, ah, tô vacinada Abraça, abraça, abraça quem tá do lado Abraça, 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 abraça quem tá do lado Abraça, abraça, abraça quem tá do lado Abraça, 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 abraça Agora na cutagem comigo E um, dois, um, dois Corre na direita Segura na corda do carantejo Seu cordeiro não deixa O carantejo é fujão Seu cordeiro não deixa Atenção minha galera Corre na direita, direita, direita Segura na corda do carantejo E vai, 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 vai Segura na corda do carantejo Seu cordeiro não deixa Segura na corda do carantejo Segura na corda do carantejo Maré tá cheia Que experiência, se arra É meu rei Maré tá cheia Que experiência, se arra E é chora Segura na corda E na corda do carantejo E corre, corre, vai, vai Segura na corda do carantejo Seguro na corda do carantejo Obrigado, gente!